Ai meus amores, sabe aquele dia que você quer deitar na cama e morrer na cama? Cheguei da academia morta e tudo que eu queria era morrer na minha cama Mas eu tinha que sair né? Então bora pra aquele banho bem gelado pra me acordar Coragem Kate, entra na água gelada Então eu tomei um banho bem geladão pra me dar uma acordada Depois do banho eu fui remover a maquiagem A loira burra que esqueceu de tirar a maquiagem antes de tomar banho Mas vamos usar né? O demaquilante que eu usei foi o leite demaquilante facial do toque de natureza da Marchette Eu acho ele muito bom, eu gosto bastante dele E eu removi toda a minha maquiagem com ele Depois de remover a maquiagem, vamos ao tutorial da maquiagem pra depois a gente ir pro nosso look, ok? Lembrando que todos os produtos é da starmakeup.com.br, ok? Pra começar passei um corretivo pra fixar a sombra, tá? Qualquer corretivo vocês usem Eu to usando a paleta de 120 cores C Peguei esse pincelzinho de cerdas sintéticas do conjunto de lilás E peguei esse tom de lilás e passei em toda a pálpebra móvel E deixando, lembrando que eu deixei os dois cantos O cantinho final do olho pra poder tá passando o tom escuro E o cantinho da lágrima pra tá passando o iluminador Então fora os cantinhos você deixou livre, o resto vocês passem toda a sombra, tá? Feito isso, peguei um pincel de esfumar Um tom de roxo mais forte E tracei ali, ó, o cantinho até onde que termina a minha sombra E fiz o côncavo com esse tom de roxo Fui esfumando, esfumando, arrumando Até ficar da forma que eu queria que ficasse, tá? Então é isso Agora é só esfumar e passando a mais sombra E ajeitando até ficar do jeito que você quer que fique Tá bom? Feito isso, eu peguei um pincelzinho chanfrado Mais o preto E delineei todo o meu côncavo Porque eu queria um côncavo com uma profundidade maior Ele um pouco mais escuro Então eu passei o preto pra dar uma ajudada Aprofundar, sabe? Mais o olhar Então eu passei ali Depois eu peguei aquele pincel de esfumar E fui esfumando o preto Colocando um pouquinho mais de preto no final do olhar E você vai passando, esfumando Até deixar o olhar do jeito que vocês querem que fiquem, tá? Então meu objetivo foi esse Agora mãos na massa e bora esfumar Agora eu vou pegar um pigmento da Leisha Esse pigmento é o 12 da Leisha Ele tem uns reflexos azuis que fica muito bonito no olhar E eu apliquei ele com aquele mesmo pincel que eu tinha aplicado o lilásinho Eu peguei e passei por cima do lilás Passei por todo o lilásinho que tinha Eu coloquei esse pigmento pra dar um tom diferente Um tom mais bonito, tá? Agora com o preto nós vamos ajeitar as bordas Com o pincelzinho de esfumar a gente vai ajeitar as bordas Porque onde que tava preto acaba sujando um pouco com o pigmento e tudo mais Então você passa um pouco mais de preto opaco Pra poder ir tirando aquele brilho que foi pro lugar de intrometido, entendeu? Agora com esse outro pincel de esfumar Eu peguei um tom marrom E fui esfumar a beiradinha do preto Porque como eu falei eu quero um olhar bem marcado Um olhar bem assim com uma profundidade grande Então o marrom vai ajudar naquela profundidade que eu quero no olhar Às vezes eu uso o dedo assim Pra poder ajudar a esfumar um pouco mais Porque eu acho que o dedo dá uma suavizada assim melhor, sabe? Então você vai igualando sempre os olhos E passando o dedo e fazendo pra ficar bonitinho Com esse pincel mais achatadinho Eu peguei um pigmento Um pó iluminador da Veritica It Eu acho esse pó maravilhoso pra iluminar E eu peguei ele Ele é o número 11, tá? E peguei e iluminei, gente, a sobrancelha Tá bom? Troquei de pincel Peguei um pincelzinho mais fininho E com a mesma sombra Eu iluminei o cantinho da lágrima Ali passei pra dar todo um charmezinho, sabe? No olhar É esse cantinho mais iluminadinho Tá bom? Agora peguei o lápis da Milani Lápis preto E passei na linha d'água Como eu sempre passo Eu amo esse lápis Vocês sabem disso E passei na linha d'água Passei também Aproveitei e passei ali no cantinho Ali da lagriminha também E acho que ficou bem legal Agora eu vou pegar o delineador Esse delineador que vem escrito em chinês Que eu não sei o nome Peguei um pincelzinho de delinear E fiz um delineado de gatinho normal Tá bom, gente? Só vocês irem puxando o tracinho E vai indo e fazendo o delineado de gatinho Agora eu vou pegar a máscara Shock Max Shock Da Avon Que eu tô adorando, gente Eu comprei com a minha cunhada E tô apaixonada por ela E passei várias camadas nela Pra ficar aqueles cílios bem wow Como vocês podem ver Ficou algumas sombras assim Alguns pigmentos caídos no rosto Então eu peguei um pó da Avon Meu normal O pó que eu tô acostumada a usar E passei na pele Pra tirar esse excesso de brilho Que caiu na pele, tá? É... Feito isso Eu escolhi um batonzinho O batom da NYX Esse é o Circe Da NYX 522 Eu adoro ele Ele é um tom de nude Tá bom? Mas vocês poderiam também ter colocado Um tom rosinha Que eu acho que também ficaria legal Ele é bonito O blush Eu usei da paletinha de 10 blush Passei aquele laranjão Que eu uso em todos os tutoriais Passei aquele laranja Que eu adoro Vocês sabem disso E tá pronta a maquiagem Agora vamos ao nosso look A parte mais legal do vídeo Então, gente Na hora do look É sempre aquela coisa mais chata Você para em frente do seu guarda-roupa E fica horas Até achar o que usar, né? Dessa vez eu escolhi um look bem legal Que a De Mulher Pra Mulher Me mandou Vou deixar o link do site Aqui embaixo Para vocês estarem entrando Tá bom? Os acessórios Eu escolhi esse Max Colar Que eu achei que ele é Mais ou menos do tom da saia E ficou bem legal com o look Tá bom? É... Peguei também algumas pulseirinhas Umas pulseirinhas de pérolas Para combinar com o detalhe da saia Que vocês já vão ver Tá? Peguei umas duas pulseirinhas de pérola Que eu achei que ficou bem legal Tá? É... Peguei também um anelzinho Um anelzinho de falange Com uma tartaruguinha na frente Super linda Super fofa E meiguinha Que eu amei Tá? Depois disso Tá pronto o nosso look Espero que vocês gostem A blusinha é de cetim Azulzinha Muito bonitinha Com essa saia Que é muito amor, gente Essa saia é linda De rendinha E tem bolinhas Olha Bolinhas nas rendinhas Tipo de poá Muito linda, linda, linda Eu tô apaixonada por essa saia E ficou assim o nosso look Bem legal Nos pés eu coloquei essa sapatilha Da Zax De caveirinha Também gostei bastante E a gente tá pronta Pronta pra sair Curtir com as amigas Namorado Fazer um passeio Bem bacana Bom, meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês curtam tudo Entrem no meu blog Pra ver o restante das fotos Um super beijinho a todas Fiquem com Deus E bye bye Tchau 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 Tchau